Chá detox de pêssego para perder barriga em 5 dias. Chá detox de pêssego para perder barriga em 5 dias de forma 100% natural. Além disso, o chá detox mate é uma boa alternativa de chá saudável, além de ajudar a emagrecer com saúde. Os famosos chá detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chá detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Então, confira chá detox de pêssego para perder barriga em 5 dias. Existem chá detox para todos os gostos, desde chá que ajuda a emagrecer, até chá que garante um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios do chá detox, com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a mal alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios dos chá detox para a saúde. Chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminar toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. Os chá detox agem como diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chá detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chá detox melhoram o sistema digestivo. Os chá detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chá detox hidratam a pele. Os chá detox melhoram o sono. Os chá detox aumentam a disposição. Os chá detox estimulam o desempenho da memória. Os chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparado às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição e também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que a dieta detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios do pêssego e do chá mate para a saúde. Benefícios do pêssego O pêssego é uma fruta excelente para compor um cardápio rico em nutrientes essenciais para nosso organismo, como vitaminas, minerais e antioxidantes. O pêssego ajuda a evitar doenças que atacam a pele. O pêssego ajuda a energia e força muscular. O pêssego previne doenças respiratórias. O pêssego ajuda a prevenir a obesidade. O pêssego é uma poderosa fonte de vitaminas. O pêssego pode acalmar uma dor de estômago. O pêssego reduz a queda de cabelo e possui efeito positivo sobre o couro cabeludo. Benefícios do chá mate O chá mate tem um efeito termogênico. Ele acelera o metabolismo e aumenta o gasto calórico em repouso. Também tem ação lipolítica, que facilita a queima de gordura em excesso. Incluir a bebida em uma dieta balanceada aumentará as chances de emagrecer, já que suas propriedades aumentam a queima calórica. O chá mate ajuda a combater a celulite. O chá mate ajuda a baixar o colesterol em 10 a 12%. O chá mate ajuda a proteger do câncer. O chá mate é rico em cafeína. O chá mate ajuda a diminuir a lesão na parede dos vasos sanguíneos, provocados pela aterosclerose. O chá mate ajuda a diminuir a absorção da glicose no fígado. O chá mate ajuda a melhora a digestão. O chá mate ajuda a eliminar as toxinas pela diurese. O chá mate auxilia na oxidação da gordura no fígado. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do pêssego e do chá mate. Então, confira agora a receita do chá detox de pêssego para perder barriga em 5 dias. Ingredientes 1 barra 2 de litro de água gelada 2 xícaras, 400 mililitros, de mate gelado 2 pêssego maduros picados Gelo a gosto Adoçante a gosto Modo de preparo Bata no liquidificador todos os ingredientes e beba em seguida.